Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Tudo da tua casa é? Ele de casa Narrapa, ô cabra safada Narrapa, ô cabra safada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto